Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E como vocês já devem ter percebido pelo título do vídeo Hoje trago mais um vídeo de faxina pra vocês, que eu sei que vocês gostam muito Que super inspira vocês a tá organizando as coisas de vocês também E hoje é um dia daqueles, gente, minha peteadeira tá numa situação bem crítica Há dias gravando vídeo pra vocês, tem coisas aqui em cima ainda do vídeo da semana passada Então eu vou arrumar tudo e vou filmar tudo aqui pra vocês, eu limpando ela, organizando tudo Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo, já peço muito que você deixe seu like Seja um inscrito no canal se você ainda não for e bora pro vídeo Então gente, entrando aqui no meu quarto, desse ladinho, vocês já dão de cara com a minha penteadeira Que tá a situação, meu povo, que só Jesus na causa Olha a situação, tem maquiagem, produto de cabelo, tem produto de rosto aqui, tem de tudo Eu comecei a limpar a penteadeira e lembrei que eu ia filmar pra vocês E aí eu tirei essa gradezinha dessa gaveta aqui Que eu vou já colocar, vou colocar algumas joias aqui O que eu tenho ainda, né, porque já joguei fora um bocado já E vamos lá, vamos começar, vou começar a tirar tudo que não é da penteadeira daqui de cima Colocar na cama pra gente ir organizando aqui Pronto gente, tirei todos aqueles produtos de cabelo que tava aqui em cima Agora eu vou organizar, gente, o que mais dá trabalho aqui nessa penteadeira Que é essa gaveta aqui Que eu quero limpar e organizar ela Tudo que tá aqui em cima eu quero colocar aqui dividido De acordo com o que é o seu lugarzinho aqui Então eu vou tirar tudo que tá dentro da gaveta Vou colocar em cima da penteadeira pra me limpar aqui primeiro Pronto gente, tirei todas as makes Aí eu dei uma levantadinha aqui nessa grade Pra me conseguir passar o paninho aqui por baixo Porque quando eu tiro essa grade daqui dá um trabalho da peste pra colocar de volta Então eu vou limpando Assim Por debaixo delas Pronto, limpei a gaveta Agora gente, eu vou começar a guardar tudo de novo E eu gosto de ir guardando E ir passando um paninho No que tá sujo Porque eu tenho agonia de guardar maquiagem Embalagem de maquiagem suja Na gavetinha onde eu já limpei Onde tá bem limpinho Então eu vou sempre dando uma limpadinha Vou pegar esses pós que tão pra cá Vou separar eles Ai Jesus amado, eu peguei um susto aqui agora E vou limpando Só a tampinha assim Que fica suja Vou colocando em seus devidos lugares Gente, eu tô viciada nesse pó aqui da Da Playboy Eu comprei dois Esse aqui é o zero É o número dois E esse outro aqui é o um E é baratinho Dezoito reais Gente, dura muito, muito, muito Acho que pra ficar mais organizadinho Eu vou colocar assim Pra não ficar rodando Vou separar logo aqui Colocar todas as bases pra cá Pra mim Pra ficar louquinha na cabeça Então vou separar todas as bases aqui Já peguei um monte de embalagem velha Joguei fora Que só tinha embalagem Não tinha produto nenhum E, gente, eu tô com algumas bases aqui Novas Tenho que guardar também Essas daqui da Marquei Gente, incrível, né? Só uma base dessa Só uma base dessa, gente É 60 reais E eu comprei As três bases Um batom e um lápis de olho Por R$69,90 Top, né? Olha só, gente Eu organizei as coisas aqui Máscara de cílios Ah, meu Deus Pigmento Que é cola Sombra Sombra pra sobrancelha Corretivo Lápis de alinhador Primer E batom Iluminador Batom embala Gloss Blush E bases Limpei tudo E já separei aqui Só pra colocar dentro da gaveta Agora eu vou guardar tudo Vou começar pegando as bases Que é pra me organizar aqui pertinho dos pós Gente, eu joguei tanta base fora E olha ainda a quantidade aqui E todas cheias, tá? Joguei tudo que tava vazio fora E agora só tô tendo as cheias aqui E por mais que falha Ah, Solanita Pra que um tanto de base desse Dessa Pra que uma de base dessa Você nem usa tudo Minha gente Eu uso tudo, viu? Uso tudo, tudinho Se engana quem pensa que não Eu uso tudo, gente Real Pronto Então aqui base, pó Vou pegar os corretivos Os corretivos eu joguei fora vários E aí só esse daqui Esses da Natura Aquarela Que é os meus favoritos, gente Amo eles E os batons líquidos Vou colocar aqui Prontinho, gente Gaveta limpa e organizada Olha só, gente Minhas makes diminuíram bastante Porque eu joguei muita coisa fora Coisa vazia, seca Que não prestava E aí ficou assim, gente Tudo organizadinho Agora eu vou aqui pra parte de cima Ai meu apontador Esqueci de guardar E agora a gente vai aqui pra parte de cima Onde eu vou arrumar esses pincéis Tem brinco Tem essa paleta aqui pra guardar também Vou limpar essa gaveta agora, gente Que eu coloco as minhas paletas E as minhas caixinhas de cílios Inclusive tá faltando umas caixinhas de cílios aqui Só com algumas Ai, gente, eu amo esses cílios da 7-7 Olha como esses são perfeitos, ó Esse aqui, então Nossa São enormes Eu vou pegar minha flanelinha Eu não uso produto nenhum, gente Porque eu tava usando E minha mãe chamou minha atenção Ela disse que poderia manchar, né Porque é um material branquinho, né E aí eu não uso produto nenhum Só a flanelinha mesmo Seca Eu consigo limpar aqui tranquilo Aí nas paletas Eu gosto de passar um paninho também Gente, eu não sou aquela pessoa muito fã de paletas Sabe? Porque eu quase nem faço make Festa, colorida, essas coisas E é por isso que eu tenho um pouquinho Eu não sou um tipo de pessoa que eu gosto de investir Muito em paletas Até porque elas duram bastante, né Vou pegar essa aqui também Pra me guardar Essa caixinha aqui Que só tem um par de cílios Vou colocar aqui também Então mais uma gavetinha Ok Meu limpo vidro está acabando Vou limpar essa partezinha de vidro aqui Que tá bem empoeirada Bem empoeirada mesmo Vou pegar o porta-joia Vou colocar ele pra cá As esponjinhas Aqui eu tenho esses dois porta-pincéis Ó, gente Mandei fazer Bem bonitinho E eu vou fazer assim Eu vou pegar todos os pincéis De pele E vou colocar No porta-pincel dourado Ó, gente Meu pincel gordão Ele descolou Depois eu vou colocar uma colinha Pra ele prender aqui E eu vou organizando todos aqui, gente Quem vê Quem vê Eu vou conseguir Passar a semana Inteira Com esses bichos aqui Arrumados desse jeito Ó, gente Ficou assim E aqui são todos os pincéis Pra olhos Que eu vou colocar nesse Rosinha E aí Aqui em cima Eu vou terminar de limpar A penteadeira Por cima O chão do meu quarto Também tá uma porcaria Vou ter que limpar também Quando eu acabar tudo aqui Esse lado eu coloquei As gradezinhas E limpei também Essa gaveta E eu vou começar A organizar minhas joias Então vou pegar Tudo que eu tenho de joia Eu vou colocar aqui em cima Pra mim Só colocando aqui Dentro da Da gaveta Separei algumas aqui, gente Não todas Porque Nem todas estão aqui comigo Tem na casa do interior também Eu não sou uma menina Muito ligada às joias, tá? Mas o que eu tenho Eu vou Organizar ali Todos os brincos Principalmente esses maiores Eu vou colocando Aqui juntinhos Pegar esse daqui também Tem essas argolas aqui Eu vou colocando aqui Tem esse aqui Que ele é bem festa Esse brinco Ele é bem bonito Vou colocar ele separado Como ele já é um brinco mais Delicado, né? Por ter extraço Tenho aqui os meus colares Tenho esse colar aqui Vou organizando aqui Tudo, tudo Tem pulseira Colar aqui também Pronto, gente E aqui ficou Algumas das minhas joias O que eu tenho Então deu pra deixar Organizadinho Vou limpar agora Essa parte da penteadeira Aqui também Os cascos Estão vindo tudo Pra luz do meu quarto E aí, gente Vou colocar o espelhinho Pra cá Gente, eu selecionei Alguns dos produtinhos Que eu uso com mais frequência Pra me deixar aqui em cima Da penteadeira Com mais fácil acesso Vou organizar eles Nessa bandejinha aqui E eu separei o seguinte, gente Eu separei Esse mousse De limpeza facial Que eu sempre tô usando É... Um demaquilante E eu coloquei Os discos de algodão Nesse bichinho aqui, ó Nesse potinho Pra tá colocando aqui Do ladinho Tônico Esse tônico Da Nupil Que eu uso muito Máscara de argila rosa E reparador de ponta, gente Que eu uso antes de dormir E uso de manhã também No meu cabelo Eu sempre tô usando E eu tô gamada Nesse aqui Que eu comprei Recentemente Bem baratinho Que eu mostrei No último vídeo E eu vou colocar Esse hidratante aqui Em gel Da Nivea Que também é muito bom E eu vou colocar ele aqui Pra mim tá usando sempre Então assim ficou Meu kitzinho básico, gente Que deixei aqui em cima Pra ficar com mais fácil acesso Pra mim sempre tá Tendo eles aqui já em mãos Pra mim tá usando Então aqui em cima Da penteadeira Está tudo ok E o restante Das gavetas Da penteadeira, gente Estão todas organizadas Aqui fica as paletas Calcinha Aqui fica os Sutiã Biquinha aqui Inclusive, minha gente Esse aqui tá entalado Socorro Tá organizada Porque eu coloquei Esse aqui hoje E ele entalou E aqui embaixo É os maiôs Eu vou colocar esse biquinho Aqui por enquanto E aí, minha gente Esse lado Como eu mostrei pra vocês Aqui ficou as joias Aqui É óculos Relógio Que eu coloco Nessa outra gaveta Ai, gente Socorro Olha a gaveta da bagunça Tem absorvente Tem bagaceira aqui Ai, ai, ai Socorro Já é o arrum E Aqui nessa outra gaveta É papelaria E a última É roupa De cama Coloco algumas camisolas Baby doll Aqui também Mas assim ficou, gente A penteadeira Nem se compara Com o início do vídeo, né Então tá toda limpinha Organizada Já dei aqui Uma facilitada Na minha vida Colocando esse Kitzinho Básico De sobrevivência Esse aqui E Vou mostrar aqui Uma visão geral Pra vocês Da penteadeira Olha só, gente Agora eu vou ter que limpar Esse chão Que tá horroroso E eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Um beijão No coração De vocês Tchau 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 Tchau